Música Decidi gravar esse vlog porque é a primeira vez que eu leio algum livro da autora e sem julgamentos é um lançamento, que me deixou bem curiosa para conhecer Eu achei que a melhor forma de começar lendo alguma coisa da autora seria com esse lançamento e gravando esse vlog Nessa história a gente vai conhecer a história da Bri uma personagem que viveu um relacionamento abusivo anteriormente e ela conseguiu escapar disso e agora ela vive numa pequena ilha, na ilha Little Bridge se eu não pronunciei errado e um furacão está se aproximando do local e ela vê muita gente dessa pequena ilha deixando tudo para trás incluindo seus pertences e animais de estimação e ela decide ficar no local para proteger esses animaizinhos e até mesmo assim mesma Mas ela sabe que o furacão é algo muito complicado é algo que realmente precisa ter uma grande proteção e onde ela mora não é tão protegido assim A sua colega de apartamento acaba indo para outro local por conta de uma oferta e por mais que a amiga dela fale para ela ir junto e levar o gatinho que ela tem que ela adotou quando chegou nessa ilha bate o pé e fala que não, que não vai e vai ficar por lá mesmo Nisso, ela ainda recebe uma proposta do seu ex-namorado para resgatar, que ele mandaria um helicóptero lá assim que ela autorizasse para tirá-la de lá mas ela nega e também fala que não, que ela não quer nenhuma ajuda dele e eu até entendo porque esse é o ex-namorado tóxico dela, né e por outro lado tem a mãe dela que também fica ligando para ela e falando que ela precisa sair dessa ilha ela tem que sobreviver e tudo mais só que é perceptível que ela não tem muita conexão com a sua mãe ela e sua mãe não se dão tão bem e é praticamente isso que acontece na história mas aí os moradores da ilha, os que ficaram, que decidiram permanecer lá e enfrentar o furacão se reúnem em um lugar e conversam tentam esquecer um pouco desse problema que eles irão enfrentar em poucos dias isso que El e o Dre tem o seu caminho cruzado e eles acabam se conectando de alguma forma é tipo um cão e gato porque eles brigam bastante nesse mês de relação de amizade mesmo mas é possível perceber as faíscas que surgem entre eles eu li 15 capítulos, que são 144 páginas quase que a metade do livro e ainda não tem muitas coisas para dizer eu estou realmente me questionando porque a personagem, teimosa em aceitar uma ajuda quero entender qual foi a relação passada dela do relacionamento tóxico então isso ainda não foi descrito no livro só tem falado sobre o furacão que está se aproximando e como ela tem lidado com essas situações nessa pequena ilha mas é isso eu estou achando por enquanto uma leitura ok nada de surpreendente aconteceu e nada me fisgou ainda mas é isso agora eu vou continuar da minha leitura e assim que eu avançar um pouco mais eu volto aqui para atualizar esse vlog finalizei sem julgamentos e eu vim aqui mesmo com a voz fanha por conta da rinite atacada essa mudança climática que tem acabado comigo apesar de tudo eu amo o frio mas eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu achei dessa leitura e como foi essa minha primeira experiência até comentei no começo desse vídeo que eu ainda não tinha lido nada da altura e esse lançamento me deixou bem curiosa no começo eu também comentei sobre sentir a necessidade de entender o que realmente tinha acontecido no passado da Brie da personagem principal essa resposta ela veio nos últimos capítulos e a gente realmente entende o porquê o ex-relacionamento da personagem era tóxico a gente entende também que o problema não estava apenas no seu ex-namorado mas também estava no melhor amigo dele e quando eu li isso é uma coisa muito comum das pessoas passarem a mão na cabeça de outras pessoas quando você tem um certo carinho uma certa afinidade e tentar cobrir os erros dessa pessoa e o pior disso tudo é quando você confia em alguém e esse alguém diz que você está exagerando não leve em consideração exatamente o que você está falando e isso mostra que a outra pessoa não merece você, sabe? por outro lado a gente também conhece um pouquinho mais da história da Brie a gente entende um momento difícil que ela passou na sua vida não só por esse relacionamento tóxico mas quando isso aconteceu ela já tinha descoberto duas outras coisas que mudaram a sua vida então ela precisava sair de onde ela morava e ir para outro lugar que foi nesse momento que ela escolheu a ilha para fugir de tudo que tinha acontecido na sua vida e ela precisava se reencontrar e precisava de um tempo para ela eu gostei do livro achei bem ok nada me surpreendeu eu esperava as respostas e as respostas praticamente foram dadas mesmo que de uma forma muito rápida quando esse furacão também atinge essa ilha eu esperava que ele fosse um pouco mais detalhado em alguns pontos eu senti essa falta de detalhes ao longo da narrativa então isso me incomodou um pouquinho e é isso apesar de ter justificado algumas coisas sinto que algumas não foram ainda algumas coisas aconteceram muito rápido e depois que o furacão passa aconteceu ainda mais rápido então para mim eu diria que o livro precisava de alguma descrição maior de detalhes uma riqueza um pouco maior para que eu conseguisse me conectar mais com toda a trama acredito que a maior lição do livro é que a gente realmente não deve julgar ninguém a gente quando alguém fala sobre que sofreu em um relacionamento tóxico que teve que fugir dos seus problemas a gente não deve julgar a gente não deve apontar o dedo para alguém e falar ah, você tem que fazer isso, isso e isso não a gente tem que deixar com que as pessoas vivam suas vidas da melhor forma que elas acreditam e todas as escolhas que nós fazemos elas definem o nosso futuro então eu acredito que todas as escolhas que a Brie fez ao longo do livro foi buscando o seu melhor foi buscando um futuro melhor então não a julgo por isso de forma alguma assim como eu também não julgo os outros personagens só julgo realmente o ex-namorado porque, gente não dá quem ler esse livro vai entender o que eu tô falando então eu acho que é isso, sabe Sem Julgamentos foi uma leitura ok pra mim não me conquistou tanto quanto eu esperava mas valeu a experiência de leitura e valeu conhecer um pouquinho dessa autora então se você já leu esse livro ou qualquer um outro da autora deixe seu comentário aqui no vídeo pra eu conhecer um pouquinho mais também e quem sabe dar uma nova chance por fim, não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação nos vemos no próximo vídeo beijos